E a presidenta Dilma Rousseff, o vice Michel Temer e os ministros se encontraram hoje com governadores da região Nordeste. Na pauta da discussão, cinco pontos foram apresentados. Novas formas de financiamento para a saúde, acesso a financiamentos de infraestrutura, continuidade de programas federais como Minha Casa Minha Vida, prioridade para a segurança pública e mais ações emergenciais. O ministro-chefe da Casa Civil, Aloysio Mercadante, disse que as obras para aumentar a oferta de água serão prioridade. Nós estamos com 8.207 carros-pipas do Exército, coordenados pelo Exército, trabalhando no Nordeste. Temos quase um milhão de cisternas. Nós temos hoje, temos o seguro safra, temos bolsa estiagem, temos um conjunto de políticas. Estamos encaminhando agora 100 mil toneladas de milho para melhorar o abastecimento. Mas todo esse conjunto de políticas precisa ser aprimorada, porque como a estiagem é muito prolongada, tem uma seca já de três anos, alguns centros urbanos estão sendo atingidos. Então, nós precisamos de adutoras de engate rápido para melhorar o abastecimento dessas cidades. e algumas outras iniciativas, inclusive os carros-pipas, terem adutoras, terem cisternas coletivas para abastecimento urbano e também uma reorientação dos poços que são perfurados para melhorar a oferta de água em áreas críticas. Então, nós vamos trabalhar sobre esse plano emergencial. Mercadante também destacou o apoio dos governadores às medidas de ajuste fiscal. Todos os governadores se comprometeram, como foi dito aqui, com as suas bancadas de ajudar no ajuste fiscal. Vão fazer reuniões específicas com a bancada dos seus estados e depois uma reunião do Nordeste. Vão fazer reuniões específicas com a bancada dos seus estados e depois uma reunião do Nordeste.